Em caso de pedido de indenização por abandono afetivo, é preciso provar que a conduta do pai ou mãe trouxe prejuízos à formação do filho. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso de uma filha que pediu indenização ao pai, alegando falta de assistência emocional. Quando uma criança nasce, a primeira providência legal que tem que ser tomada é o registro de nascimento. Mas existem casos em que, mesmo reconhecendo legalmente o filho, o pai ou a mãe não participam da vida dele. Essa mulher, que prefere não se identificar, tentou estabelecer um vínculo entre sua filha e o pai biológico, mas não teve sucesso. Depois que a neném nasceu, ele não estabeleceu um vínculo com a criança e também se afastou de mim. Para que ele encontrasse a criança, eu precisava de ir buscar, eu precisava de levar de volta. O abandono afetivo é caracterizado quando o pai ou mãe de um menor não dá a ele o suporte emocional necessário para seu desenvolvimento. Com sensação de abandono, a criança pode adquirir sofrimento psíquico e se tornar um adulto traumatizado. O Senado aprovou uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente que impõe a reparação de danos ao pai ou a mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos. O projeto de lei do Senado agora seguiu para apreciação na Câmara dos Deputados. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da terceira turma julgaram o caso de uma filha que pedia indenização ao pai por abandono afetivo. Ela nasceu de um relacionamento extraconjugal e como só foi registrada pelo pai aos 10 anos, alegou o tratamento desigual em relação aos filhos legítimos. O pai se defendeu, alegou que só foi informado da paternidade quando a filha completou 10 anos de idade e que a partir daí ele fez exame de DNA, manteve contato com a filha e passou a pagar pensão alimentícia. O relator, ministro Moura Ribeiro, observou que o pai não descumpriu totalmente o dever de cuidado. Existia contato entre eles, além do pagamento de auxílio para educação e saúde. O pedido de indenização foi negado e o ministro ainda ressaltou que no caso de indenização por abandono afetivo, é preciso provar que a conduta do acusado trouxe reais prejuízos à formação do indivíduo. Mas a cautela nos casos de família é muito importante porque você está lidando com a vida das pessoas, com a história de vida delas que é a única nesse mundo. E aí sim o zelo para que o abandono afetivo e as ações indenizatórias com base no abandono afetivo não gerem uma indústria da indenização, não virem um oportunismo e sim que somente os casos que mereçam este trato e comprovar da negligência a má fé do pai é quem sejam indenizações. Legenda Adriana Zanotto